Olá, tudo bem? E quem está falando é o professor José Abraão e vamos para mais uma aula online. Hoje, a nossa 12ª aula de língua portuguesa da modalidade EJA, 1ª fase, 2ª etapa. E os temas a serem abordados na aula de hoje é o Mundo do Trabalho e Economia Solidária, o anúncio classificado. O Mundo do Trabalho e Economia Solidária, dentro desse tema, nós iremos falar um pouco sobre o Código de Defesa do Consumidor. O Código Brasileiro de Defesa do Consumidor é, no ordenamento jurídico brasileiro, um conjunto de normas que visam a proteção aos direitos do consumidor, bem como disciplinar as relações e as responsabilidades entre o fornecedor com o consumidor final, estabelecendo padrões de conduta, prazos e penalidades. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece que o Estado promoverá, na forma de lei, a defesa do consumidor. Isto abriu importante caminho para a criação do Código de Defesa do Consumidor, em 11 de setembro de 1990. Além de estabelecer os direitos do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor estabelece as normas de conduta que devem ser seguidas pelos fornecedores de produtos e serviços de consumo. Seu objetivo é preservar a vida, a saúde, a segurança e a dignidade do consumidor, responsabilizando o fornecedor pela qualidade do que coloca no mercado e exigindo, deste, a informação necessária sobre seus produtos, além de garantia de reparação de eventuais danos causados ao consumidor, ao meio ambiente ou à comunidade. A divulgação dos direitos do consumidor é essencialmente para que produção e consumo sejam vistos como áreas de interesse coletivo. Nota fiscal direito do consumidor. Ao emitir uma nota fiscal, o fornecedor é obrigado a pagar impostos que deverão ser usados pelo governo para construir escolas, hospitais, rodovias e etc. Exigir a nota fiscal dos produtos e serviços é agir em defesa dos direitos do consumidor e contribuir para a melhoria dos produtos e serviços à vida e da comunidade. A nota fiscal é o comprovante do seu direito. Ou seja, quando você compra um produto que você emite a nota fiscal, você está, de alguma forma, garantindo um direito. Caso o produto que você comprou tenha algum defeito ou esteja fora da validade, aquela nota fiscal é o documento que vai identificar a sua compra e vai garantir que você faça uma troca. Ou, melhor dizendo, que você não sai com prejuízo ou perda. Para você, o que significa código de defesa do consumidor? Antes de ter esse conhecimento em relação ao código de defesa do consumidor, você já tinha uma resposta formulada, já tinha um pensamento. Qual era esse pensamento? Você pode trazer, pode colocar, certo? Código de defesa do consumidor é um conjunto de normas, regras e direitos do consumidor, transformadas em lei que devem ser seguidas pelos fornecedores de produtos e serviços. É basicamente isso. Mas se você tiver uma resposta diferente, você pode trazer também, ok? Falando um pouco de anúncio. Vamos falar do anúncio classificado. O anúncio classificado ou classificados é um tipo de texto encontrado nos veículos de comunicação. O que são veículos de comunicação? São os meios que levam a notícia até você. Como, por exemplo, jornais, revistas e hoje a própria internet. É um meio que leva a notícia até você, pois você utiliza dela para pesquisar a notícia desejada e ver, né? Entender. Os classificados são aqueles textos breves que se encontram nas seções de vendas, trocas, empréstimos, aluguéis, dentre outros. Temos aqui, olha, vários tipos de anúncios classificados. São eles. Anúncios de imóveis. No caso, essa linha aqui, ela está trazendo vários anúncios de imóveis. Imóveis. Caso você tenha algum interesse, você vai buscar nessa página aqui. Carros. Você vai, encontra e já vai se atualizar. serviço, móveis, empregos. Então, assim, classificados são aqueles tipos de anúncios que já está destacando lá no jornal. Estou dando um exemplo de jornal impresso, ou então, pela internet. Você vai lá e coloca lá. Eu quero um anúncio em relação a imóveis. Aí vai lá e já vem. Aí você lê a matéria sobre o tema que você quis. Página de classificados do jornal. Recebem o nome de classificados porque são divididos em categorias. Ou seja, são classificados de acordo com a intenção discursiva proposta. Assim, os anúncios classificados têm como principais funções comunicativas as seguintes categorias. Empregos ou oportunidade. Vender ou alugar imóveis. Móveis, veículos, serviços e objetos no geral. Ou seja, pessoas que têm interesse em emprego. Aí vai lá e põe notícias sobre emprego, oportunidades sobre emprego, casas à venda, casas para alugar, móveis, tipo de móveis, veículo. Então, os meios de divulgação, como jornal, revista e outros, eles já destacam esses assuntos. Porque são os assuntos que a comunidade mais sente interesse em buscar. E aí, eles já vêm em destaque escrito no jornal. Ok? Além disso, as pessoas podem utilizar as páginas de anúncio em busca de empregos. Ou mesmo para procurar algo. Por exemplo, o candidato que apresenta suas habilidades, competências, formação e experiência, indicando a área e o salário pretendido. A principal intenção é expor que se pretende sem deixar de lado a percussão. Ou seja, a intenção de convencer o leitor por esse motivo pode ser, ao mesmo tempo, textos dispositivos, textos descritivos e textos argumentativos. Note que os anúncios classificados podem utilizar muitos adjetivos, com o intuito de chamar a atenção dos leitores. O anunciante, ou seja, quem está disposto a anunciar algo, geralmente paga um valor para que sua oferta ou procura seja veiculada nos meios de comunicação pretendidos. No entanto, há classificados em que são grátis. E as pessoas podem anunciar por determinado tempo. Seja por uma semana ou por um mês. Ao acessar uma rede social, como o YouTube, por exemplo, às vezes você busca um conteúdo e dentro daquele conteúdo tem um anúncio. O anunciante paga para que aquele anúncio seja apresentado dentro daquele vídeo. Certamente, isso acontece quando o vídeo é um vídeo daqueles que têm maior interesse público, maior interesse comunitário. Ou seja, as pessoas sentem interesse maior em ver aquele tipo de vídeo e aí o anunciante quer que coloque dentro daquele vídeo, porque mais pessoas vão assistir o vídeo e mais pessoas vão ver o anúncio. Certo? Anúncio classificado e anúncio publicitário. Embora os dois tipos de texto anunciem algo, o anúncio publicitário tem como principal característica convencer o leitor. E, em grande parte, não é um texto descritivo e expositivo, como os anúncios classificados. Principais características. Textos veiculados nos meios de comunicação de massa, exposição breve e objetivo. Caráter persuasivo, expositivo e descritivo. Linguagem simples e formal. Presença de emissor, locutor e receptor, que é chamado de interlocutor. Estrutura e exemplo. Como produzir um anúncio classificado? Vamos conhecer a breve estrutura de como você vai criar um anúncio. A estrutura básica de um anúncio classificado é a seguinte. O título, que vai indicar o que você pretende anunciar de maneira direta. O corpo do texto é a descrição do que você pretende anunciar. Incluindo toda a informação bem clara, certo? Para que a pessoa compreenda. E o contato. No final do texto, aparece o contato e o nome da pessoa que está vinculando o anúncio. Ou seja, o anunciante. Por exemplo, vai vir o nome da pessoa, o e-mail e o telefone. Para que você, caso você tenha sentido interesse naquele anúncio, você tenha que entrar em contato com a pessoa. Ou pelo telefone ou por e-mail. Certo? Ficou com dúvida em relação aos temas abordados? Se sim, quer conhecer um pouco mais? Então você pode estar entrando em contato com o professor. Aqui está o contato, certo? E aí você pode estar sendo auxiliado de todas as maneiras. Vamos para o nosso desafio de hoje. Ao emitir uma nota fiscal, qual a responsabilidade do fornecedor? Pare e reflita um pouco e traga a resposta do desafio. Você pode estar fazendo um vídeo, mandando um áudio. Pode estar escrevendo no caderno a resposta, tirando foto. E mandando para o professor verificar se você conseguiu resolver o desafio. Desde já, agradeço a todos pela atenção. Fiquem todos com Deus. Não esqueçam de compartilhar os vídeos e deixar o like. Até a nossa próxima aula. Grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho